O TV Campos Entrevista está de volta com nova temporada, dessa vez presencial. No primeiro episódio, conversaremos com o reitor da UFSM, o professor Luciano Schuck. Faremos um balanço do primeiro semestre da gestão e falaremos sobre desafios e perspectivas. Eu sou o Luiz Gustavo Santos, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e hoje recebo gestor da nossa universidade. Olá professor, seja muito bem-vindo ao TV Campos Entrevista. Olá, é uma honra muito grande estarmos aqui para falar um pouco da nossa universidade e desses primeiros seis meses da gestão. Professor, a última vez que o senhor veio até o TV Campos Entrevista, nós ainda estávamos no formato remoto, devido ao distanciamento social e à pandemia, e o senhor era ainda candidato a reitor. Hoje o senhor volta, que é o programa, a gente está voltando a essa estreia presencial, e o senhor é o reitor. O que mudou da sua vida de lá para cá, tanto no aspecto pessoal quanto profissional? Pergunta interessante é essa de dizer que, em primeiro lugar, voltamos à presencialidade da nossa universidade, essa é uma grande diferença daquela entrevista para esse momento agora. De novo, o campus cheio de estudantes aqui em Frederico, Palmeira, Cachoeira do Sul, isso é um motivo de muita alegria para todos nós. E com relação à mudança de um vice-reitor e candidato a reitor da época e agora como reitor, a responsabilidade aumentou muito agora. Está à frente dessa grande universidade, uma das maiores e melhores universidades do nosso país, aumentou a responsabilidade e essa questão de implantarmos o plano de gestão que foi discutido com a comunidade naquela época e agora se entornando realidade, através de metas, através de objetivos, fazendo realmente a universidade acontecer de forma presencial tão importante quanto essa entrevista agora. Como é bom estarmos aqui de novo nos estúdios da TV Campus. Reitor, então entrando na questão do parque tecnológico, recentemente a UFSM ficou em primeiro lugar em um edital da FINEP para a implementação de um parque de inovação, ciência e tecnologia. Como a UFSM está se preparando para se tornar referência nessa questão da inovação e desenvolvimento tecnológico? Essa é uma caminhada que vem há um bom tempo na nossa universidade, desde a criação da GITEC, em 2014, da nossa Agência de Inovação e Tecnologia da nossa universidade. Nesse caminho a gente conseguiu atualizar resoluções, criar o próprio parque, que foi criado no final da gestão passada também e hoje temos duas incubadoras tecnológicas na nossa universidade, a Pulsar e a TSM. Dá para se dizer que hoje a gente tem 55 empresas instaladas na nossa universidade, que o ano passado geraram mais de 16 milhões de reais, ou seja, alunos e professores montando suas empresas de base tecnológica e gerando nota fiscal, gerando riqueza, gerando impostos para nossa cidade e região. Então esse foi o primeiro passo. E agora, com essa restão dos parques em implantação que nós concorremos, a gente tem muito orgulho de dizer que a nossa universidade foi a melhor avaliada do país, mais de 40 projetos foram submetidos no país inteiro e a nossa foi o melhor avaliado. Então esse recurso de 10 milhões de reais vai conseguir coroar esse trabalho que vem acontecendo. Nós vamos construir um prédio que vai abarcar a questão da agro-tecnologia, bio-insumos e foodtech, que seriam os nossos grandes carros-chefe do nosso parque tecnológico. Se a gente deixar claro para a sua comunidade que o nosso parque tecnológico é vocacionado no agronegócio, porque é a força da nossa universidade e da região, mas abarca todas as áreas. Mas hoje a gente pode dizer que nós temos uma vocação da nossa universidade, que é atuar junto com o agronegócio, o nosso país sendo um grande produtor de proteína animal e vegetal e nós colaboramos com isso. Então esse é o nosso grande objetivo, que a gente espera até o final da gestão em quatro anos estar com o nosso parque realmente consolidado, não só com empresas nascentes, mas sim com empresas já graduadas, empresas que vêm se instalar buscando esse nosso ecossistema, buscando nossos laboratórios, buscando a capacidade dos nossos alunos, dos nossos técnicos de educação que vêm colaborando com essa questão da inovação e do empreendedorismo na universidade. E assim a universidade consegue atingir muito rápido a sociedade, a partir de um trabalho, de uma tese, de uma dissertação de mestrado, doutorado, ali se consegue gerar uma empresa dos próprios alunos e isso se consegue colocar à disposição do setor produtivo em todas as áreas. Então, essas são as grandes bandeiras da nossa gestão. Reitor, passando agora para o tema da integração e desenvolvimento regional, nós temos acompanhado diversas iniciativas da gestão para se aproximar das prefeituras aqui da região central e outras regiões onde a UFSM tem seus campos, como, por exemplo, a participação em reuniões e a participação também em audiências públicas. E nós vemos esse caminho também inverso, os executivos municipais buscando a UFSM como referência para o desenvolvimento dos seus locais. Outro grande movimento nesse sentido é os projetos dos geoparques, que são feitos aqui dentro da UFSM também. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco dessa interlocução entre a Universidade Federal e as cidades aqui da região central e outras regiões onde a UFSM está, do estado do Rio Grande do Sul. Essa questão da universidade, a gente pensa na universidade, ela não é isolada. Aquela questão que a universidade existia muros entre a universidade e a sociedade, isso não existe, na verdade nunca existiu. Então, o que nós temos que fazer para conseguir cada vez mais aproximar? A gente tem que estar presente. E a gente brinca muito dentro da própria gestão que não adianta a gente ficar no prédio da reitoria, ficar lá no quinto andar. A gente tem que sair e estar junto dos nossos cursos, junto da nossa unidade de ensino e junto da sociedade. E quem representa melhor a sociedade? A gente pode pensar nas câmeras de vereadores dos municípios, porque lá estão representadas todas as linhas ideológicas do município que estão dentro da câmara de vereadores. A gente tem ido muito conversar com as câmaras de vereadores. Tu desse o exemplo do Geoparque, um grande projeto de desenvolvimento da nossa região, tanto da quarta colônia... Só a título de explicação, reitor, para quem está nos assistindo ou nos escutando, desculpa te interromper, mas os geoparques são classificados pela Unesco como áreas geográficas que tenham um patrimônio geológico único e de relevância internacional. E esses geoparques podem ser usados, por exemplo, para o desenvolvimento regional e econômico através do turismo. Por exemplo, desculpa, pode continuar. Então, bem nessa linha, a questão dos geoparques que hoje a gente tem na quarta colônia, devido à questão dos fósseis mais antigos do mundo que a gente encontra lá, na questão da geologia que existe em Caçapava do Sul, então esses dois geoparques vêm trabalhando já há mais de quatro anos, ou seja, junto com as câmeras de vereadores, junto com o executivo dos municípios, apresentando, são mais de 40 projetos que estão acontecendo ao mesmo tempo nessas cidades que, tanto os novos municípios da quarta colônia, quanto o município da Caçapava do Sul, que levou nós já em submeter à Unesco o credenciamento dessas duas regiões. No segundo semestre a gente deve estar recebendo os avaliadores da Unesco para fazer a avaliação e, se possível, nós vamos estar com um selo. E esse selo da Unesco de Rio Parque serve para o turismo, para as pessoas que quiserem conhecer uma peculiaridade de uma região do mundo que é única. Mas serve para o desenvolvimento regional também. Aí quando a gente vai nessas regiões hoje, a gente começa a ver que a pessoa não faz simplesmente uma geleia. Ele faz uma geleia e tem um rótulo já do geoparque. E assim por diante, a questão do artesanato vai mudando. A gente está capacitando também os municípios para poder vender o que existe de melhor na região. Ou seja, a gente potencializa a característica de cada território. E como é que a gente faz isso? É escutando, é estando junto. E a gente tem muito orgulho de dizer, quando a gente vai nas cidades da Quarta Colônia, que a gente conhece já todos os secretários de turismo, secretários de desenvolvimento social, porque a gente está presente junto. São mais de quatro anos nessa caminhada. E agora, com o início da gestão, a gente tem feito esse movimento de estar junto também. Ou escutar as demandas. A gente dá, por exemplo, a Prefeitura de Agudo, que a gente esteve lá discutindo vários projetos. Nós fomos até a Prefeitura de Agudo. Nós fomos até a Câmara de Vereadores de Silveira Martins. Nós fomos, ou seja, nós estamos indo escutar as demandas. Por quê? A partir dessa escuta qualificada que a gente faz, a gente consegue conectar os projetos que a Universidade está fazendo. A gente não pode esquecer que os nossos mais de 28 mil alunos, nossos 5 mil servidores, docentes e tais, eles estão aqui realmente para prestar um serviço para a sociedade. Então, quando a gente consegue pegar o nosso aluno que está desenvolvendo uma disciplina, e essa disciplina a gente consegue conectar com uma demanda da sociedade, todos nós ganhamos. Então, esse é o nosso grande papel, nós junto à sociedade. Então, a gente tem recebido muitos políticos, muitos representantes, a gente tem ido visitar, e com esse objetivo de nós cada vez mais qualificarmos o trabalho que é feito no ensino, na pesquisa e extensão da nossa universidade, e ao mesmo tempo gerarmos qualidade de vida para a população do nosso entorno. E como o senhor falou, essa era uma bandeira sua, né? Quando assumiu a reitoria, então está conseguindo implementar isso de forma muito boa. É, só que assim, a gente não pode também dizer que isso gera um envolvimento muito grande. Às vezes a gente não consegue atender a todos, porque a gente não tem, às vezes, tempo para conseguir visitar todas as cidades, mas a gente tem feito um cronograma de ir visitar e receber a comunidade também no gabinete, no gabinete de portas abertas. Então, simplesmente, a gente tem feito diversas reuniões, até na sala dos conselhos, até porque a sala dos conselhos, a nossa universidade, ele tem um simbolismo, uma áurea das grandes instituições da universidade. A gente traz a comunidade, a gente esteve reunido com as empresas da incubadora social, ou seja, movimentos sociais, a cidade, todos reunidos aonde? Na sala dos conselhos, onde tem a questão do poder da universidade, ao mesmo tempo com os movimentos sociais entendendo o funcionamento da universidade, nós colaborando com esse desenvolvimento. Essa universidade que traz a sociedade e, ao mesmo tempo, vai visitar a sociedade. Reitor, a gente está em um cenário de preocupação em relação ao orçamento disponível para 2022. Qual é o impacto disso nos serviços prestados pela UFSM? O orçamento disponível para a nossa universidade no ano de 2022 é um dos menores dos últimos 10 anos. Isso faz com que a gente tenha uma pressão muito grande sobre todas as atividades da universidade, que a gente vem cada vez mais reduzindo o serviço prestado. Ao mesmo tempo que a nossa grande bandeira é estar junto com a sociedade, prestando esse serviço, a gente está discutindo redução deles. A gente pode dizer desde o atendimento odontológico, que o curso de odontologia faz para a comunidade carente que precisa, a gente não falta recurso para nós comprar os insumos necessários. A gente pode falar também que a gente tem dificuldade para que os nossos veículos consigam se deslocar até o nosso entorno, os projetos que estão acontecendo, porque a gente tem dificuldade, quantidade de motorista disponível, que hoje é terceirizado, combustível e diária, tanto para o servidor quanto para o motorista, para poder fazer esses deslocamentos. Então são diversos serviços que a gente acaba precarizando. Então a gente não pode esquecer que a universidade é feita da sala de aula, dos laboratórios, mas é muito mais, essas interações que a gente não consegue fazer. Às vezes é fundamental encaminhar um professor, um pesquisador até um evento. Só que a gente não tem recurso para poder fazer essas viagens. Então a gente tem reduzido o número de viagens que a gente tem feito para eventos científicos, viagens de trabalho. A gente tem reduzido até a limpeza do campus, muitas vezes, que é tão bonito de ver o Viva Campus, que a gente teve agora no fim de semana, que passou, a comunidade toda aqui presente, e muitas vezes a gente não está conseguindo cortar a grama na medida que seria o mais correto. Então muitas vezes a gente acaba deixando até da limpeza do campus em detrimento à falta de recurso. Então a gente tem que, às vezes, tomar algumas decisões. Isso faz com que a universidade atue de uma forma mais devagar. A universidade não vai parar, isso a gente tem dito para todo mundo, ela não para. Mas ela deixa de prestar diversos serviços para a sociedade. A gente pode dar um outro exemplo, que a gente pode dizer que a própria Orquestra Sinfônica de Santa Maria, que tem feito grandes espetáculos na cidade, o que a gente faz? O recurso dela está reduzido, então ela tem que reduzir o número de espetáculos que ela consegue fazer durante o ano. Ou seja, no planejamento início do ano, isso acaba impactando. O coro da universidade também, que tinha o número de bolsista, foi reduzido. Isso tudo faz com que a gente deixe de prestar esses serviços. Então a gente acaba ajudando menos estudantes com essas bolsas, com essas capacitações que eles fazem. E, ao mesmo tempo, a gente não consegue atender a demanda da sociedade, que é muito grande. Isso vale na área da saúde, vale nas ações comunitárias que a gente faz, vale no desenvolvimento regional, do empreendedorismo também, que muitas vezes a gente faz cursos para os novos empreendedores que querem vir para a universidade. Só que esses cursos a gente contrata também profissionais para a qualificação. A gente não consegue atender. Então a gente deixa de fazer diversos serviços com recurso disponível nesse ano para a nossa universidade. A Reitoria Universidade tem organizado a Rota Cultural, que é uma iniciativa que integra os setores culturais da instituição. O projeto da Pró-Reitoria de Extensão, ele mobiliza desde pontos clássicos, como o planetário, até o novo acervo artístico da UFSM, que está localizado ali na Biblioteca Central. Podemos dizer que essa é mais uma forma de estarmos conectados com a comunidade? Exato. Essa é uma das grandes bandeiras também da gestão, que às vezes as pessoas confundem uma gestão muito mais técnica, que pensa em empreendedorismo, mas ao mesmo tempo, a questão da cultura e da arte é uma bandeira da nossa gestão. E o que a Projetória de Extensão tem feito, ela tem conseguido conectar todas as atividades que a gente faz na universidade. Que nem eu falei da Orquestra Sinfônica, que é um grande exemplo. Essa rota cultural que hoje existe, visitações das nossas, das esculturas da universidade. Mas não é simplesmente uma visitação, é contar toda a história daquela obra de arte. Nós estamos revitalizando os painéis que existem na universidade, tão lindos que tem. A gente tem hoje lá o acervo, o acervo artístico da universidade, que a gente estava espalhado nos mais diversos prédios. Hoje estão todos concentrados no único local que está aberto a visitações. A gente pode dizer também hoje que tem a questão do laboratório do Lasca, que tem a questão arqueológica, e nós temos o capa com a paleontológica. Então a gente consegue trabalhar com fósseis de 100 milhões, e agora com questões da nossa própria colonização que aconteceu. Então a gente consegue mostrar para a comunidade. Quando você falasse muito bem, Jardim Botânico, o Planetário, são todas as ações que envolvem a arte e cultura. E uma coisa que a gente tem discutido muito, não é porque a gente está numa crise orçamentária que nós vamos começar cortando pela arte e pela cultura. Pelo contrário. No momento de uma crise, é aí que a gente tem que investir mais na arte e cultura, porque a gente não pode deixar que a vida fique cinza. A gente precisa da música, a gente precisa da orquestra sinfônica, a gente precisa de uma arte, senão a vida fica muito mais difícil. E nós, como uma instituição pública, a gente tem o dever de seguir investindo. Então a gente convida já toda a comunidade para vir aqui visitar a universidade nos fins de semana e durante a semana também para conhecer a nossa rota cultural. Existe hoje um cartão onde as pessoas, quando vão visitar, elas têm um carimbo, que se vai em alguma loja, tem um desconto, conforme você tem oito, nove carimbos, nós também temos, vamos começar a dar brinde para a comunidade que vem até a universidade e visita seis, sete locais que envolvem essa questão cultural da universidade. E ainda vamos fazer mais atividades para que a comunidade venha e se apropie desse patrimônio aqui da universidade, porque é através da arte e cultura que a gente consegue realmente impactar a sociedade. E quando a gente vê que a orquestra sinfônica faz a apresentação para as escolas do município, escolas públicas do município, a gente vê que a gente está impactando. Quando a gente vê as escolas hoje que vinham visitar a universidade, agora visitam o acervo cultural e ao mesmo tempo visitam a biblioteca. Estão visitando a biblioteca na universidade. Uma das maiores bibliotecas de região central se encontra na universidade. E quando a escola do município vem e faz uma visitação guiada na universidade e tem os contatos com os livros, contato com... E aí quando a gente fala em biblioteca, a gente está falando e também não é só isso. É uma projeção de cinema. É quebra-cabeça dentro da biblioteca. Ou seja, é uma biblioteca que interage. Eu sempre digo, a biblioteca tem livro também. Ela tem toda uma área de interação da biblioteca com a sociedade. Essa universidade a gente quer. É uma universidade que consegue oferecer outros serviços. Mas para isso, quando a gente voltaria na pergunta anterior, a gente precisa de recursos para fazer isso. Cada vez com mais qualidade conseguir atingir maior a sociedade. Então a arte e a cultura segue sendo uma das nossas grandes bandeiras. E aí a gente tem que paralisar o trabalho que a Projetividade de Extensão tem feito de organizar essa questão dentro da nossa universidade. Porque isso já existe acontecendo em diversos setores, mas agora a gente conseguiu concentrar através da rota cultural e esperamos que cada vez mais a comunidade se apropie dessa atividade da nossa universidade. Reitor, a UFSM também tem sido destacada na área dos esportes. São diversas equipes participando de jogos universitários e outros campeonatos. Eu queria aproveitar para comentar sobre isso, já que você também é atleta. Qual a importância de valorizarmos o esporte aqui dentro da universidade? Vamos fazer uma correção. Eu não sou atleta. Na verdade, eu adoro o esporte. Eu acho que o esporte é uma válvula de escape para a nossa pressão do dia a dia, de ir lá, poder jogar, fazer. Hoje eu jogo o pádel. Eu sempre tive um esporte junto da minha vida porque isso acaba melhorando a nossa qualidade, o nosso dia a dia, de ter mais disposição para fazer as atividades. E a nossa universidade vem há um bom tempo já discutindo essa questão do esporte universitário. Então existe equipe de competição, o que a gente pode dizer do handball, que já foi uma tradição da nossa universidade, uma equipe, a gente teve a equipe já a nível olímpico da nossa universidade, num passado não tão distante, então vamos resgatar. Equipe de handball, de vôlei, beat tênis, futebol. Fim de semana agora estava junto no ginásio municipal de Santa Maria, assistindo o jogo do time da universidade contra a Independência, um clássico da região, o Farrezão lotado, o CDM lotado com as torcidas, aí vem a questão que envolve a torcida, os estudantes da universidade vão torcer pelo time da universidade, isso é identidade, isso faz com que crie vínculos dos nossos estudantes. E quando eu falo isso, não são estudantes do CEFTE, do Centro de Educação Filipe de Esportes, são estudantes de todas as áreas da universidade que participam dessas equipes de competição. Então quando a gente fala uma equipe de atletismo, não é equipe de atletismo do CEFTE, não, não, é equipe de atletismo da universidade, tem alunos da economia, alunos de todas as áreas que participam, e eles estão levando o nome da universidade, e outra questão também que eu acho muito importante do esporte, que ele nos ensina a que a gente se preparar, se a gente treinar, através de métodos, através de treinamento, de prática, a gente tem resultado no futuro. Então a gente se planeja hoje para obter o resultado. E o esporte também ensina que nem sempre a gente ganha, o esporte ensina que a maioria das vezes a gente acaba perdendo, porque é uma competição, por mais que seja uma competição que às vezes é lúdica, ou é uma brincadeira, a gente perde. Isso faz com que aprenda também a perder, porque a nossa vida, essa vida tanto na gestão quanto na vida pessoal, a gente tiver essas perdas na vida da gente, e essas perdas podem ser uma perda material, uma perda de um objetivo que não colui, se a gente aprende a lidar com isso é muito mais fácil, senão a gente acaba gerando ansiedade, gerando outras formas, e o esporte ajuda nisso. E o esporte universitário ainda tem essa questão de levar o nome da nossa universidade. Das mais diversas áreas que a gente tem na universidade, e a gente tem feito todo um trabalho para a revitalização do Centro de Educação de Desporto, a gestão da universidade, junto com a gestão do SEFT, de revitalizar, a gente fez a revitalização dos ginásios, a pista de atletismo, a quadra de tênis, as academias, os vestiares, são todos revitalizados exatamente para isso. A gente quer que a comunidade, de novo, voltamos àquela pergunta anterior, que a comunidade use essa estrutura. Claro, a gente vai usar para os cursos, a questão do ensino, da pesquisa, mas ao mesmo tempo, a comunidade pode vir aqui para fazer uma hidroginástica, que nem acontece em vários projetos para a qualidade de vida, para fazer uma hidroginástica, para fazer uma caminhada, uma corrida na pista, e não só na pista, também na nossa pista multiuso, também que tanto faz diferença na nossa universidade. É isso que a gente precisa, essa interação, e quando a gente consegue ter espaços qualificados, a gente consegue ter maior resultado. Então, a gente tem que paralisar todos envolvidos nas equipes de competição da nossa universidade, que é uma bandeira. E a gente precisa também do apoio das empresas privadas, de ajudar a patrocinar esses nossos atletas, junto com o recurso institucional da nossa universidade, que a gente consegue cada vez ir mais longe. E parabenizar a vitória, já que teve o time do futsal do fim de semana, que isso faz com que a gente cada vez mais consiga investir nessas equipes de competição da nossa universidade. Reitor, você falou, o senhor falou do padel, como tem sido conciliar a rotina de reitor com a rotina pessoal? Esse é um grande desafio. A universidade tem uma grande pressão sobre os gestores nos mais diversos níveis. Isso quando a gente fala não só do reitor, da vice-reitor, a professora Marta Dami, que tem feito um trabalho incrível, sendo a primeira mulher como vice-reitor da nossa universidade dessa colaboração que a gente tem na gestão. Mas vale para pro-reitores, os nossos coordenadores, gestores de unidade, é uma pressão muito grande. Ainda mais quando a gente está falando em crise. A gente está falando de uma crise financeira, o papel que a sociedade enxerga na universidade. Então a gente tem que ter muita lucidez. E a gente também não pode deixar de ter qualidade de vida se a gente acaba adoecendo. E aí, se você falasse muito bem do esporte, eu adoro jogar, eu gosto de jogar pádel, eu tento jogar duas ou três vezes por semana o pádel. Outra questão também da família. A família é o nosso porto seguro que a gente tem, que a gente tem que se conciliar. E eu tento manter a rotina de buscar meu filho na escola todos os dias, no final da tarde, buscar ele, porque é o momento de estar junto com o meu filho, da importância que eu dou para o trabalho, que ele é fundamental, e também a questão da família. Então a gente tem que conseguir usar família, trabalho e uma válvula de escape que pode ser o esporte ou outra atividade, pode ser uma dança, pode ser um encontro com os amigos. A gente tem que se conciliar. Então eu tento manter essa rotina e essa questão da disciplina é fundamental, da gente ter os horários definidos. Outra questão também que a gente fez na gestão da universidade, a gente não tem mais reunião meio-dia, meio-dia a uma, horário de intervalo, ou seja, para todo mundo poder descansar. Porque muitas vezes o reitor, quando chama para uma reunião meio-dia, meio-dia e meia, as pessoas vêm, mas elas vêm às vezes com uma carga que deixou de ter que estar junto com a família, deixou de estar almoçando. Nosso objetivo é horário de trabalho, de trabalho de forma muito intensa, mas nos horários de intervalo e nos fins de semana que as pessoas possam também aproveitar para fazer o seu lazer, para poder ter, porque isso é qualidade de vida. Uma universidade ela é feita de pessoas, é feita de pessoas para pessoas e a universidade não pode ser um motivo de adoecimento, a gestão da universidade não pode ser um motivo de adoecimento das pessoas, o que nós temos que dar todo esse suporte e a gente também tem que dizer que a CQVS, que é uma das comunidades da Progep, faz um grande trabalho desse apoio para a qualidade de vida com atividades que às vezes alguns não entendem, por que a CQVS oferece yoga? Não, mas yoga é uma forma de tu meditar, de tu vir para dentro do ser da pessoa e ali tu consegue depois desempenhar suas atividades de uma forma muito melhor e assim vale com a qualidade de vida, vale com a questão da SAT para os nossos estudantes junto com a Patria de Assuntos Estudantins, com a CAETIC, toda uma equipe de apoio para a nossa comunidade interna que vale para o estudante, para o docente, para o teste de educação, qualidade de vida é fundamental, porque a gente não vai conseguir ter uma universidade que a gente quer uma universidade de excelência se a gente não ter pessoas também que vão estar felizes e sempre tenta casar o interesse da instituição com o interesse coletivo junto com o interesse pessoal, quando a gente casa esses dois a gente consegue ter um resultado muito grande porque pessoas felizes, pessoas sorrindo, pessoas que vêm felizes para o seu trabalho e vão embora felizes, não ficam pensando só na sexta-feira, apesar que sexta-feira é muito bom, a gente não pode deixar disso, a gente vai se encontrar com a família e tem mais tempo, a gente tem que criar esse ambiente na universidade e esse outro papel nosso como gestores é que a gente consiga criar um ambiente de trabalho que a gente consiga se desenvolver no máximo e ao mesmo tempo sem que as pessoas adoeçam tanto fisicamente quanto psicologicamente. Reitor, muito obrigado, foi uma honra tê-lo recebido aqui no TV Campus Entrevista e eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui, agora retornando à presencialidade, dizer que a TV Campus e a comunicação fazem uma diferença muito grande, precisamos cada vez comunicar mais com a nossa sociedade e através dos canais de comunicação da nossa instituição que a gente consegue realmente atingir a toda a nossa comunidade e a toda a sociedade, então parabéns pelo trabalho e contem sempre conosco. Esse foi o TV Campus Entrevista sobre o balanço do início da gestão da UFSM. Todas as segundas às nove da noite tem episódio novo no YouTube da TV. Você também pode procurar a nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito ou ouvir na programação das rádios da UFSM. Até mais! Transcrição e Legendas